Oi, oi meus amores! Eu sou Pathy Guerra e pra começar esse meu canal estranhando aqui no YouTube eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história e pra gente começar bem. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, porque como é o meu primeiro vídeo aqui, eu preciso do seu incentivo. Bora começar pela minha infância. Eu nasci, fui criada definitivamente na Roça, gente. Sou baiana, filha de gaúchos, Eloy e Sandra, meus pais, tenho uma irmã mais velha também. E eu morei até os meus 14 anos na fazenda. Estudava numa escola da zona rural e aí depois a gente se mudou pra cidade, veio toda aquela coisa de vestibular. Aí chega aquela indecisão, né? 17 anos, gente, tem que escolher o vestibular. Eu era boa de exatas, falei, quer saber? Vou fazer engenharia civil. Vou ser mulher lá no meio do pedaço, mandando no território dos homens. Fiz N testes vocacionais, nada apontava engenharia civil. Falei, já sei, vou fazer então arquitetura, que eu amo a profissão, acho super linda. Aí parei, pensei, falei, hum, não tenho criatividade. Meu projeto vai ser uma casa igual a outra, não vai dar bom isso. Resolvi fazer administração. Depois disso também fiz curso de rádio e TV. E aí, gente, no ano de 2013, se despertou um desejo em mim. Eu sempre gostei de modelo e tal, mas 2013 eu falei, ó, teve um concurso de Miss na minha cidade. E a menina que ganhasse o concurso ia pro Miss Bahia. Aí a menina lá ganhou, eu falei, hum, se ela ganhou, eu também quero participar. E aí em 2013 eu resolvi participar do Miss Bahia. E eu, assim, tava na minha cabeça, que a minha família botava, assim, meu ego lá em cima. Não, vai, Paty, você é a Gisele Bündchen, não sei o que, vai ganhar esse concurso. Então eu fui achando que eu ia ganhar mesmo. Rapaz, quando anunciaram o nome Luiz Eduardo Magalhães, que é a cidade onde eu morava, de segundo lugar, eu vou botar o take pra vocês verem a reação da pessoa. Nada é de capixinha. Pois é, gente, eu lembro muito bem da minha reação. Eu só, tipo, larguei a mão da ganhadora, deu os parabéns na hora e saí. E chorei, 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 chorei por muito tempo, inclusive, nem dormi de noite. Mas depois disso vieram outros concursos. E em 2015, eu que sou uma pessoa persistente, não desisto nunca, falei, vou de novo, que eu vou ser Miss Bahia. Sempre falaram assim, eu posso até os meus 25 anos, mas eu vou ser Miss Bahia. Em 2015, com 20 anos, fui lá. E aí conquistei o Miss Bahia, fui pro Miss Brasil, fiquei no top 10 do Miss Brasil. Foi uma experiência incrível. A vencedora do Miss Bahia 2015 é a Miss, Luiz Eduardo Magalhães. Quadril 92, cintura 65 e busto 90 centímetros. E aí, um ano depois, em janeiro de 2016, eu resolvi me mudar pra Salvador. Eu recebi, na verdade, uma proposta de trabalho da Band, eu ia apresentar um programa. Então, vim de mala e cuia, sem saber, inclusive, aonde que eu ia morar. Acabei morando na casa de uma menina que eu conheci no concurso, o Laís. Que, inclusive, virou uma das minhas melhores amigas. E aí, resumindo, o programa não saiu. Tive que fazer alguns bicos em Salvador, que minha mãe já tava, ó... E aí, tá, já arrumou emprego ou vai voltar pra Luiz Eduardo Magalhães? Aí eu comecei a trabalhar de modelo, essas coisas. Até que, em 2017, eu trabalhei, de fato, na Band. Passei um ano, um ano e meio, mais ou menos, lá. E aí, agosto de 2018, gente... Uma das piores notícias que eu recebi da minha vida. Fui demitida. Que eu falei assim, onde é que eu vou enfiar a minha cara? Eu falei, eu não suporto ser demitida, gente. Mas teve um corte na empresa. Eu só lembro que eu liguei pra Rafael, chorando. Fui amor! Chorando, chorando. E ele, o que foi? Fale, fale. Eu falei, eu não conseguia falar. Eu só chorava. Ele, você tá onde? Na Band. Ele, tô indo te buscar. Aí, resumindo, me levou pra tomar sorvete. Todo fofinho, gente. E eu só chorando, olho inchado. Eu falei, como é que eu vou dizer pros meus pais que eu fui demitida? O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí, foi aí que veio o Rafa, mais uma vez, iluminando a minha vida, esse anjo. E falou, vai, bora trabalhar com a internet. E foi assim que eu comecei a trabalhar com rede social, por conta de uma demissão do meu trabalho. Eu dei esse start, então é por isso que a gente tá aqui conversando. Inclusive, demorei um pouquinho pra chegar no YouTube, mas agora o canal tá aqui. E esse vídeo, inclusive, tem um intuito diferente, que é da gente se conhecer um pouquinho melhor. Então, já deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver no meu canal. O que mais vocês querem saber de mim. E já deixa o seu like e se inscreve. Não se esquece, viu? Beijinhos! Tchau! Tchau!